Bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Pessoas maravilhosas! Não vou aparecer agora que eu estou de pijama descabelada. Tô aqui, ó, preparando um chá pra mim. E tô filmando essa prateleira aqui, gente, porque eu quero mudar, tirar essas coisas daqui e colocar plantinhas. Eu quero guardar essas coisas, são coisinhas de viagem, de passeios, presentinhos que eu ganho. Então, eu quero tirar tudo isso aqui, limpar, guardar no armário e colocar plantinhas aqui. O que vocês acham? Que eu já enjoei. Enjoei dessas coisas. E pega muito pó. Ó, pega pó. Tem que ficar limpando o tempo todo. Então, eu quero tirar, guardar, que são muito especiais pra mim. Vou lavar, vou guardar. E vou colocar aqui plantinhas. Plantinhas! Aqui eu já até peguei as plantinhas que estavam lá no meu banheiro, que eu vou passando aqui na água, né? Vou molhando. Já tirei pra molhar, porque eu molho todas, cuido de todas. Acho que vai fazer um solzinho. Eu coloquei roupa na secadora, mas vou colocar roupa no varal também pra colocar lá fora. Vou filmar essa parte aqui. Não esqueça do meu joinha, não esqueça de se inscrever aqui. Olha aquelas duas princesas ali. Brincando, né, Mi? Sai do chão, filhinha. Ixa! Ixa, amor! Ixa, ixa! Que gostoso, amor! Beijo! 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 Gente, só de você mudar as ordens Limpar Já traz uma outra energia Já fica um outro ambiente Sabe, eu gosto disso De mudar as coisas Ai, não tá legal aqui Ai, coloca pra lá Tiro Eu adoro isso Então eu amo ficar mudando Eu acho que renova, sabe Você vai mudando as coisas de um lugar Vai, sei lá, vai parecendo que tá diferente Tá novo Eu gosto bastante Vocês também gostam? Comente aí pra mim, que eu quero saber Olha que gracinha Que fofo Já dá uma outra cara, né Tirei aquelas coisas Vou colocar aqui esse azulejinho de café Olha, gente Como que ficou Já mudou, né? Deu um verdinho Já deu uma outra cara Agora, eu vou deixar assim O que vocês acharam? Comente aqui Ah, gostei Agora eu vou lavar As outras As bolsinhas que estavam aqui Vou guardar Tá tudo aqui, ó Vou guardar Ficou super lindo, né? Eu amei Gente, linda Vou pegar o meu cardápio de hoje Pega o meu cardápio pra mim, Isa Vamos ver o que tem de delícia Eu já sei, né? Aí, vocês se lembram? Será que alguém aqui lembra? Gente, vou fazer o meu temperinho Hoje Você fez, filha Gente, eu vou fazer o nosso almoço E hoje o cardápio é uma delícia A Nicole ama Que é arroz, carne de panela E salada, tá? O café da manhã já foi Então vamos fazer o nosso almocinho Delícia de hoje A minha carninha de panela já tá aqui, ó Cortada Já coloquei alguns temperos, né? Temperei ela assim Mas vou fazer o meu temperinho com alho E cebola No meu triturador aqui E vou mostrar pra vocês O meu almocinho de hoje Agora o Douglas, meu irmão Gente, linda Deixa eu falar pra vocês Vou colocar o pratinho da milha Porque acabou A energia Então eu tive que Olha, esqueci Que não tem energia Eu tive que fazer no fogo E, gente, é horrível fazer no fogo Porque eu não tenho panela de pressão E eu tive que fazer a carne aqui Agora eu não sei Se a carne tá dura Se não tá Não sei Porque, ó Tive que fazer aqui a carne Eu vou ter que cortar Porque a milha não gosta De De carne vermelha Ó Só sei que Era pra ficar uma carninha Derretidinha Com o pimentão E, infelizmente Não Não tá do Do meu agrado Mas eu já vou dar almoço Porque já tá Essa carne aqui, ó E cortar assim Se não Ela não come Não tá tão durinha Mas também não tá Desfiando Como ficaria Na Na panela de pressão, né Ó Assim Cortadinha Ela come Agora eu vou pegar aqui Um pouco de salada Essa é a comidinha da Miriam Gente, já me arrumei, ó E tô passando por aí na casa O rodinho aqui Pra deixar limpinho Mas já vou com esse look Vou lá na doutora Fernanda No consultório dela Fazer a minha Aplicação Meu retoque, né Do Botox Que eu fiz Aí eu vou lá Depois eu vou no mercado Porque hoje é aniversário Da Nicole Depois eu vou lá pegar O kit festa dela Vai ter um bolinho Pra minha filhinha E é isso, amor Eu vou lá na doutora Fernanda Eu vou lá na doutora Fernanda Cheguei aqui no consultório da doutora Fernanda Olha que gracinha Eu não me canso, gente Porque eu adoro essa recepção É muito lindinha, ó O banheiro é um luxo, gente Deixa eu mostrar pra vocês Só pra vocês terem ideias Fazer na casa de vocês Me sinto de casa aqui Olha que graça esse banheiro, gente É um lavabo Aí quem tem lavabo aí, ó Pode fazer que fica lindo Aí ela colocou espelho Você que colocou, né, doutora? Oi Você que colocou espelho? Oi A doutora que colocou espelho Pastilha aqui no meio Olha que lindo, gente Essa ideia Pra você fazer aí na sua casa Se você tem lavabo Olha que lindo Aí aqui tem quadro Eu amo Essa modelo Eu tenho lá em casa Esses quadrinhos também Muito espelho Então assim Me seduz pelo espelho, né Olha que lindo Olha o capricho Plantinho Nossa, gente Eu acho a coisa mais linda Lindo esse banheiro Não pode ficar aqui dentro Linda aqui, ó Essa linha Os lacinhos Aí eu enfeitei aqui Aí, gente Tá simplesinho Mas, enfim, ó Enfeitei os balões Aí eu coloquei aqui, ó Aí tem essa bandejinha Esse negócio de espelho Eu tô colocando Uns docinhos aqui, ó Pra ficar bonitinho Olha os docinhos Que a menina faz Que graça E tem os brigadeiros Gente, é tudo tão caprichadinho Que ela faz Eu acho que Nossa, um amorzinho, né Ó Eu tô sem câmera Pra me filmar aqui A Nicole tá se arrumando Gente, é só pra não passar em branco, tá? Só é nós mesmo da família E a... E a Nicole chamou a Dani, né Que tá sempre com a gente Só Então, assim É só nós mesmo Mas, assim É... Eu sempre faço Pra todas Um bolinho Eu nunca deixo passar em branco Nunca deixo Eu sempre Faço alguma coisinha pra elas Pra não passar em branco Gente, a Nicolinha É o bebê da mamãe Gente, tá simples O que importa É o amor no coração Que a gente sente por ela Não é? Eu gosto aqui em casa mesmo Da Pietra também Foi uma graça Foi lindo, né, filha? Sim O do Liro que é, filha? Do Liro triste, né? Do Liro triste Não, do Bu O que a Nicole escolheu Gente Do Grey's Anatomy Cadê o Dereck? Cadê o infernil? É o homem aqui É, é por esse homem aqui Feio Que ela chora Ela chora por esse Por essa pessoa, gente Vou retirar esse bolo daqui, né, gente Olha que linda, gente Olha que gostosinha Tá de chinelo com meia Mas tá linda Maravilhosa Parabéns, minha princesa Gente, é uma boneca Meu Deus Olha aqui, gente Como ela era Olha a bebejinha aqui Meu Deus do céu Minha princesa Linda Te amo muito, viu? Te amo Felicidade Eu te amo demais Você sabe que eu sou apaixonada por você Eu sou super fã de vocês Gente, é uma princesa Ela sorrindo com os olhinhos, gente Gente, olha aqui Sorrindo com os olhinhos Ai, meu Deus Cuida linda Da mamãe Linda Te amo, viu? Te amo Obrigada por ser tão doce Tão companheira, viu? Obrigada Chora não Porque você tá linda Porque você tá meio que linda Maravilhosa Gente, porque só eu sei O que eu passei com ela Com uma semana de vida Ela se engasgando E eu salvando a vida dela Sugando pela boca Pra fazer ela voltar a respirar Né, filha? Que linda Então eu vou tirar fotos Aí, ó De macho Eu quero ir com caramba Aí em cima, assim? Não, coloca a soma da minha cintura Então, é o que eu tô falando Isso Dijepi Né, filha Que linda Dijepi 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 Aquele dia, minha felicidade Muitos anos de vida Agora não fala nada É como é que é? É, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora A, sim, um, vitório, vitório A, sim, um, vitório A, sim, um, vitório A, sim, um, vitório Olha, gente, que amor Olha, que lindo Ai, que amor Abre, 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 abre Vai, abre A, sim, um, vitório 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 A, sim, um, vitório